Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, não sei que dia que é, mas hoje é quinta, 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 vou gravar um vlogzinho pra vocês de rotina, eu cheguei faz tempo, tomei um remédio, deitei um pouco, eu tô com muita dor de cabeça, eu não sei mais se é o calor ou o que que tá acontecendo, mas eu tenho sentido muita dor de cabeça, e aí eu tomei um remédio, deitei, dei uma aliviada, tô com cólica também pra ajudar, né, mulher é uma bênção de Deus, mas eu vou dar uma arrumadinha aqui em casa, e vocês também não podem ficar sem vídeo, prometi vídeo todos os dias, de segunda a sexta, tem dado uma atrasada, tem dado, mas tá saindo, então eu vou organizar aqui, acabei de comer um pedacinho de melancia, vou te dar umas roupas do varal, colocar umas roupas na máquina, mas vou gravando pra vocês, tá bom? Então bora lá! Tchau! 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 Tchau!